Meu nome é Irací Antônio Fittarelli, sou de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Que Brasil eu espero para o futuro? Que os ministros do Supremo Tribunal Federal sejam de carreira e não indicações do Presidente da República, para que assim eles possam ter suas decisões técnicas e não decisões políticas.